E ficou em primeiro lugar com um dos alunos que mais pegaram os livros, foi o Gutiérrez. O Gutiérrez tem quatro fichas de empréstimo e possui 52 obras. O que é 52 obras? No linguagem técnico da biblioteconomia são 52 livros. O Gutiérrez tem quatro fichas de empréstimo. O gate do Peixas de empréstimo. Obrigado.